Depois de três semanas que o pequeno Gildo recebeu as ajudas nesse canal, decidi ir à casa dele para poder visitar e ver como é que o pequeno Gildo está. Pela minha surpresa, encontrei o pequeno Gildo com o corpo todo quente e perguntei a avô o que estava a se passar. E avô explica que a criança está desta forma há três dias. Já estou aqui mais uma vez para saber a situação do pequeno Gildo e disseram que o Gildo está doente. Hoje não está nem animado, não está com cara de feliz, mas está aqui. O corpo dele está quente. Está aqui, já está a ver ele. Foi então que eu decidi levar o pequeno Gildo junto com a avô ou alguém da família para o centro de saúde mais próximo desta comunidade. Chegados ao hospital, foram feitos testes rápido e constataram que o pequeno Gildo estava com malária. E sendo assim, era necessário começar-se o tratamento rápido. E foi constatado que o pequeno Gildo estava a pesar 4,7 quilos. Os médicos não ficaram satisfeitos com os quilos do pequeno Gildo e foi internado imediatamente. O pequeno Gildo está nesse hospital a receber tratamentos intensivos. E no dia seguinte, fomos dito que o pequeno Gildo estava com a malária, desnutrição grave, com feridas na língua e do lado externo da boca. E insuficiência de sangue no corpo e precisava com a máxima urgência de um doador. Quanto ao sangue, eu quero tranquilizar a todos que o pequeno Gildo vai receber porque foi retirado um pouco do meu sangue para a amostra. Eu sou do grupo O Positivo, pronto para doar. Da doação do sangue, dizer que o Jackson vai doar para o pequeno Gildo. Eu vou doar uma unidade e no hospital precisam de duas unidades. Se alguém estiver vendo esse vídeo a partir do meu distrito que se chama Ile, Errego, eu peço que entre em contato comigo a partir do Instagram ou deixe aí nos comentários que você também é doador universal ou sei lá de que grupo. Mas melhor do grupo, doadores universais mesmo para poderem ajudar, para serem duas unidades. Lembrando, o pequeno Gildo é uma criança que perdeu a sua mãe quando tinha duas semanas de vida. Até o momento da publicação desse vídeo, o pequeno Gildo faz nove meses de vida sem a sua mãe. A mãe do Gildo deixou cinco crianças com o pai e por sua vez o pai dessas crianças acabou abandonando elas, deixando aos cuidados da avó que não tem condições para cuidar dessas crianças. Para poder assistir o vídeo completo dessa história do pequeno Gildo, o link estará na descrição desse vídeo, todos os ganhos desse vídeo e dos outros vídeos serão entregues à família do pequeno Gildo para ajudar na comida e no pagamento dos remédios do pequeno Gildo. E se tu és novo por aqui, vai deixando a sua inscrição, vai deixando o seu comentário e não esqueça, inscreva-se e ativa o sininho de notificações. Vou sempre manter atualizado a todo mundo acerca da saúde do pequeno Gildo. Glória, aqui está o pequeno Gildo recebendo o sangue que foi doado por mim. Muitíssimo obrigado a todos. Até o próximo vídeo, não se esqueça, inscreva-se e ativa o sininho de notificações. Tchau! Música Olá amigos, eu sou a Cássia Magalhães. e sou um subscrito do canal África Sem Tabuns, um canal que me vem mostrando como é a realidade daquele país tão longínquo daqui mas que é tão próximo por causa do calor humano que emana do ar. Ora, eu peço a vocês que se ainda não estão inscritos para subscreverem, clicarem no sininho de notificações e aproveitem para partilhar nas redes sociais porque aposto que se nós partilharmos nós vamos dar muito mais a conhecer este canal que está a crescer com o esforço do Jackson e com todo o nosso apoio. Eu agradeço a todos, a todos que apoiem o canal África Sem Tabuns e vamos tornar deste canal uma comunidade de fraternidade e de irmãidade para possamos todos unirmos e ser irmãos. África Sem Tabuns, eu recomendo. África Sem Tabuns, inscrevam-se no canal. África Sem Tabuns, inscrevam-se no canal.